Buenas pessoal! Saímos da pousada e chegamos a Vila Montes próximo ao meio dia. Almoçamos e adentramos os limites paraguaios. Vários pontos haviam animais soltos atravessando a pista. Fizemos os trâmites fronteiriços e logo mais pegamos uns trechos de asfalto bem ruins. Muitos buracados e com areia na pista. Chegamos então a La Pátria, um pequeno vilarejo por volta das 18h30. O dono de um mercadinho até nos ofereceu seu pátio para acamparmos. Mas decidimos seguir até Mariscal, pois senão ficaria muita estrada para o dia seguinte e também para não pegarmos tanto sol na moleira. O que não imaginávamos é que pegaríamos os piores 100km de toda a viagem. Com enormes crateras na pista muito maiores que a própria moto. Levamos mais de 4 horas nesse trecho. Acordamos em Mariscal e saímos abaixo de chuva. Almoçamos no meio do caminho e em um restaurante. Para conseguirmos internet. E uns turistas alemães que estavam visitando algumas fazendas vieram conversar com a gente. Depois, seguimos rumo à Asfunção. A noitinha, já em Asunção, conhecemos a Playa de la Costanera. Um lugar que junta bastante pessoas passeando, conversando, tomando chimarrão e bastante crianças brincando. Ficamos um pouco ali, tiramos algumas fotos, inclusive do Palácio do Governo, conhecido como Palácio de Los López. E depois procuramos o hotel. Tivemos a ajuda de um rapaz da Bahia, de 17 anos, que vendia redes. O qual ficamos conversando até umas 2 horas da manhã. Inscrevam-se no canal e recebam as atualizações. Curtam, comentem e compartilhem. Assistam a playlist Moto Desert Adventure desde a partida. Todos os trajetos estão na descrição do vídeo. Enquanto não é lançado, vejam a prévia do próximo vídeo. Grande abraço! Aqui são os banheiros.